A notícia é boa, né? Porque afinal de contas vai ter dinheiro na conta aí e serão mais de 52 bilhões pulverizados aí no comércio, Luares. Eu tô aqui com o Willey, que é gerente executivo do INSS. Boa tarde, Willey. E você vai explicar melhor pra gente como que essas pessoas, quem são essas pessoas que vão receber e a data, porque tem data certa também pra receber, né, Willey? Boa tarde, Cristal. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos aí que nos assistem. É, foi sim, é verdade, foi sancionado ontem um decreto pelo governo federal que autoriza o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, a antecipar o abono anual, né, nos pagamentos dos beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social, que são aqueles que recebem a aposentadoria e também a pensão por morte, né? A data pra efetivação desse pagamento será a partir do dia 28 desse mês até o dia 8 do próximo mês, que é do mês de junho, né? A primeira parcela será feita nessa data e a segunda parcela será feita aí no decorrer do mês de junho, no final do mês de junho e no início aí do mês de julho, pra que esses segurados possam estar recebendo aí essa antecipação. Willi, essa antecipação não tem nenhum impacto aí nas contas do governo, né, no dinheiro do governo, porque afinal de contas é só uma antecipação. A primeira parcela que seria paga aí no final de agosto, início de setembro e a segunda no final de novembro, início de dezembro, só vai ser antecipada aí ajudando muita gente, inclusive, né? Sim, isso não vai sofrer um impacto no orçamento da União, porque na verdade o INSS ele já paga esse benefício para os segurados, né? O que está acontecendo é uma antecipação em virtude da pandemia, né? O INSS ele tomou essa atitude aí, igual no ano anterior também, que isso aconteceu, né? Com essa finalidade, tá injetando aí essa economia na sociedade aí e também ajudando os beneficiários do INSS que passam aí por esse momento tão difícil em virtude dessa pandemia. Serão mais de 52 bilhões, né, injetados na economia do Brasil. Willi, mas para receber, como eu disse, tem ali uma tabelinha, porque tem que seguir a data certinha, tudo bonitinho. Como que a pessoa fica sabendo de toda essa informação para saber que dia exatamente que vai receber? É muito importante a sua pergunta, Cristal. Na verdade o INSS ele tem um site, né, que é o www.meuinsss.gov.br. A partir do momento que você durou... Vamos de novo, fala devagar, porque a dona que está lá fazendo o almoço agora vai parar para anotar para ela não perder. Fala devagar que ela vai anotar. É www.meuinsss.gov.br. Isso. A partir do momento que o segurado faz acesso a esse site, lá na tela principal, na tela inicial, já aparece ali uma tabela que vai indicar, né, o número do final do número de cada beneficiário. E esse número corresponde ao dia correto do recebimento do benefício. É importante a gente salientar também que esse pagamento, ele vai acontecer juntamente com o pagamento de praxe aí que o segurado já vem recebendo. Não vai haver alteração, né. Se ele tem o costume de receber no dia 28 o seu benefício, quando ele for fazer o saque, também vai estar ali, junto com o pagamento do benefício, o valor da antecipação do 13º. Mas é bom sempre estar atento a essa data para não gerar aquela aglomeração e aquela questão de falar assim, nossa, eu não sabia, não, eu não sei. E acabar indo, né, até a agência, até um banco, desnecessariamente, né, Willi? A pessoa ter essa atenção ajuda bastante também, né? É, é importante essa atenção que nós estamos vivendo aí num momento tão difícil aí com relação a essa pandemia, né, e a necessidade é de evitar essa aglomeração. Não há necessidade também de buscar esse atendimento nas agências do INSS, até porque o pagamento, ele é feito pelo banco e também não há necessidade de buscar esse pagamento fora daquele dia que é o dia correto do recebimento do benefício. Então, isso também a gente é bom esclarecer para que evite essa aglomeração aí nos bancos. Ok, Willi, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tá aí, Oloares, pessoal, ficar atento aí porque é uma graninha que vai ser antecipada, né, tem muita gente precisando, inclusive a economia do país. Agradece.